A polícia prendeu em flagrante o homem de 24 anos que estava sendo procurado após uma tentativa de estupro contra uma mulher e a sua filha no bairro Rota do Sol. Denúncias via o 901 chegaram até as autoridades que o suspeito estava em um terreno baldio no bairro Santa Clara e na informação repassada para a polícia ele estava nu e com vários ferimentos. Uma bondosa que passou com o carro ali próximo, próximo a um quintal, um terreno baldio, visualizou a pessoa com as características parecidas. Então como o pessoal está tudo mobilizado e informado sobre essa situação e foi ali nas mediações, essa pessoa ligou o 190 e passou que se poderia uma viatura verificar que tinha um homem parecido com o foragido. Rapidamente a minha viatura deslocou do local e essa pessoa não se aproximou nem quando viu. Ele só mostrou, falou assim ó, eu vi naquele quintal ali e era um quintal bem amplo, adentramos na mata, no quintal, que é um quintal baldio, tem matos e tudo e fizemos a varredura. Logo eu visualizei ele já num canto ali deitado, já fizemos a abordagem, ele não teve reação nenhuma, fizemos a prisão dele aí. Como ele tem no momento da ação dele contra a mulher, a mulher reagiu, desferiu um golpe nele, ele estava ferido, a gente ainda teve que levar ele no local hospitalar para ter o atendimento. Foi feito a saturação ali nas próximas costas, ali em cima, o pessoal atendeu ele lá, a equipe médica e agora estamos trazendo ele aqui para a delegacia, vamos fazer o boletim de ocorrência aí e entregar para a autoridade policial que é mais a situação aí. Ainda segundo a guarnição do sargento Almeida, o jovem disse para os policiais que no momento da tentativa de estupro, ele estava sob efeito de drogas e também alcoolizado. Ele falava que na hora estava drogado, todo mundo quer colocar a culpa na droga agora, né? Ele falou que tinha amanhecido na rua, que estava bebendo e drogado, que não sabia o que estava fazendo, mas sabia sim. Podia ter acontecido uma tragédia assim, é uma pessoa forte, né? É um homem contra a mulher, não tem nem como comparar, ele podia ter tomado essa faca dela e desferido contra ela na reação dele, né? Que ele foi ferido. Já detido no batalhão da polícia militar, em entrevista para a imprensa, o jovem confirma que estava sob efeito de drogas e também que conhecia a vítima. Ele estava respondendo por um crime em liberdade e teria rompido a tornozeleira para não ser localizado. Eu entrei lá e ficava louco, mas não sei eu, eu greguei ela lá. E a faca? E a faca? A faca não pegou a faca. Mas você ia dar uma facada nela? Não, acho que não. Você mordeu ela também? Não, eu estava com uma faca na minha escorra. Me fala uma coisa, se você rendesse, você ia fazer o que com ela? Eu não tentei render não, tipo, eu agredi ela e ela saiu. Aí depois eu fui embora. Fala uma coisa, velho. Você sabe que duzentão na cadeia ninguém alisa, né, velho? É, mano, eu estupero, eu agredi ela. Mas você tentou estupar, você saiu pelado, você estava nu. Porque na hora da briga eu estava com a calça de molitona. Puxou, esperneou e saiu. Aí eu saí com a calça no ombro, só que não deu tempo de colocar. Mas quando você entrou na casa de madrugada, você ia fazer o que? Não ia de madrugada, não. De seis horas. Amanhecendo, você ia fazer o que? Não sei. Está arrependido, velho? Pede desculpa aí, Leila. Desculpa. Quando a cabeça não pensa, quem é que paga? Nós que temos.